Todos, praticamente, de casa que tinham que ganhar ou perderam ou empataram. Desde terça-feira. É um negócio impressionante. Errou todo mundo. Até Requito Diná errou. Até eu erro, professor. Vê que coisa que está acontecendo no mundo com o Marco Antônio. O Vasco da Gama tomar quatro em casa do Corinthians. Depois do Corinthians tomar cinco do Bahia. O Bahia perder em casa para o São Paulo, que alguns dizem que está a passeio na competição. Ninguém está a passeio. Cada colocação vale um milhão, um milhão e meio. Beleza esse campeonato de pontos corridos. Não, melhorou. Sabe por quê? Os artifícios utilizados levaram a grandes melhorias. Já tinha isso. Não, mas foi melhorando. E o soldo está cada vez maior. Hoje compete com a Copa do Brasil. E, pelo tamanho, ultrapassa a Copa do Brasil. Mantém sócios, mantém rendas. Só no caso do Marco Antônio, já pula dali. Só no caso do Grêmio, que não tem renda. A renda vai toda para... É quase que eu disse ESL, para a OAS. Então, mas deu todas essas zebras. E quem tinha 41 pontos ressurgiu das cinzas. Quem tinha 42 pontos continuou vivo. Quem tinha 43 pontos continuou vivo. Bahia perdeu, está vivo. Vasco perdeu, está vivo. Santos perdeu, está vivíssimo. Santos. Se ganhar uma, está dentro. Cruzeiro empatou em casa, está vivo. Então, é um campeonato louco, professor. O senhor acha que é ótimo, mas é louco. Não, não. O que o senhor acha, Juremir? É louco ou é bom o campeonato? Bom, em primeiro lugar, prazer em estar com vocês. Marco Antônio, Enio, Rec. Olha, eu só penso no seguinte. E os vira-latas me dizem que bom é campeonato europeu. Campeonato alemão, que um clube ganha 10 anos. Seguidos. Campeonato espanhol, dois ganham a vida inteira. Campeonato inglês, que a grande discussão é saber se o Manchester City ganha com 10 rodadas de antecedência ou com 5. Campeonato bom, campeonato brasileiro, campeonato maravilhoso. Eu estou torcendo pelo Filipão. Já pensaste? Filipão, campeão brasileiro, o que vão dizer todos os neotáticos? Filipão, campeão brasileiro, não está passado, não está aposentado. Já tinha... Era isso, era tudo. E o Filipão aí fazendo uma campanha maravilhosa. Se o Filipão ganhar o campeonato, eu vou perguntar, eu vou dizer assim. Eu já preparei a minha frase. Que erro que cometeu o Atlético demitindo o Cudê? Ganhou o campeonato, se tivesse mantido o Cudê, não imagina o que ele ia fazer, porque o Cudê é Deus na terra. Nossa Senhora, esse campeonato está muito bom. Maravilhoso. Barco Antônio Souza, o campeonato é louco ou é bom? Muito bom. Eu sou plenamente a favor dos pontos corridos. Maravilhoso. Maravilhoso.